E aí, Vassily falando, continuando aqui o detonado de Lords of the Fallen, após ter matado o boss infiltrador, eu tô aqui no mesmo lugar, a Ietka tá aqui ó, conversar com ela aqui, deixa eu só pegar isso. O Eras, arma de haste, essa arma também é uma arma de haste muito boa, acho que o boss não depou nada, não, ele não deixou nada, vamos falar com ela aqui, ela vai pedir, acho que algumas placas que a gente coletou. Eu tenho que admitir, muito treinamento, claro, e cuidando desse cara, eu teria que ter conseguido. Bem, até o victor vai o despoio. O que você vai fazer com todas essas tabletas de estômago? Você tem peso? Ah, vamos entregar pra ela, ó. Prazer em fazer business, so long, e cuidado com o Snape. Então, aí, ela dá esses estilhaços aí pra gente, quando a gente entrega essas placas pra ela. Ah, liberou aqui, ó, pra fazer já, mas antes, cara, eu vou vir pra cá, não tem nada pra lá, tá? É, o caminho agora é aqui, ó, entrando desse outro lado. Vai ter esse safado aqui, que... Eu deixei o diálogo aí, porque é engraçado o jeito que ele fala. É, rogar aleijado, ó, o nome dele aí. Então, é... Vamos perguntar aqui uma recompensa. Ele quer crânios humanos, ó. Eu preciso de você para você. Faça potinho, crock! Pena, urip, stop! Ele diz que faz... Ele dá escudo em Teoka, né, desses crânios humanos, tem que dar uma certa quantidade e ele vai te dando escudo. Ou seja, eu posso... Urip, crock! Pena, pre... Eu tenho algumas aqui. Urip, menino, stale, crock! Então, pode ser que eu consiga a coisa melhor. Então, vamos lá, a gente abriu esse portão. Antes de seguir em frente... É, deixa eu ler essa placa aqui. Antes de seguir em frente aqui, deixa eu voltar, entrar nesse portal. Deixa eu entrar nesse portal aqui. É, e aqui tem três baús aqui para a gente se deliciar com os itens. Vamos lá. Uma garrafa vazia. Sempre bom. Um códice aí, que é uma espada grande. Uma runa... Uma carada pequena. Não é grande coisa. E estilhaços aí. Magia... E mais uma runa. Magia e energia. Beleza, estamos de volta aqui. Vamos então... Em frente aqui. Deixa eu lembrar... Ah, tá. Aqui vai voltar lá no começo. É... Eu vou dar a volta ali. Deixa eu lembrar... Ah, tá. Só que aqui eu vou abrir um atalho lá para o começo também. Só que aqui é lá na parte de cima. Ali vai dar no começo que eu falo, mas lá na parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês. É mais fácil do que ficar falando. Vamos vir para cá primeiro. Bicho, tem esse cara. Tinha esquecido. Ah... Tá crítica a situação, bicho. Life tá precária aqui. Ai, ai. Ui, ainda bem que ele não me acertou, bicho. Deixa eu passar correndo aqui por ele. Vou ter que quebrar esse vazinho. Cadê o vazinho dele agora? Acho que tá lá para cima. Eu sei que vai ter um... Descairinho aqui. Aqui o vazinho dele. Menos mal. Até anima. Quando é assim. Beleza. Deu tudo certo. Deixa eu ver se eu não esqueci de mostrar nada aqui. Tem uma porta ali, um portão. Uma porta gigante ali, mas ela não está disponível nesse momento para a gente. Tá, veio daqui. Matamos ele aqui. Tá, sobe aqui. Aqui libera o atalho. Beleza, não tem mais... Opa. Tem mais nada aqui. Aqui vai ter uma cutscene. A gente vai encontrar esses soldados aqui que estavam lutando, que estão feridos. O que você está fazendo aqui? Nós vimos essa porta brilhante enquanto correndo do Rogar, então nós entramos. Poderia haver algo pior? Nós não podemos voltar agora. E o capitão? Ele nunca nos perdoa. Nós estamos caídos. Bom, então, aqui é uma das coisas que eu... Não sei se tem algum segredo aqui, porque ele disse que está infestado de Rogar aí, né, a ponte de volta para a cidadela. Mas, assim, eu já tentei limpar e voltar aqui e conversar com eles, mas não consegui fazer nada, sabe? Eles sempre falam que eu não limpei ainda, sabe? Não consegui desbloquear outro tipo de diálogo ainda. Deixa eu voltar para mostrar aquele outro caminho para vocês. Tem uma erainha ali, ó. Só que aqui em cima tem uma também. Só tem que... Ficar esperto. Essa erainha, se eu não me engano... Deixa eu ver, deixa eu dar um sapeco nela. Opa! Matei em uma só. Opa, troquei de manopla aqui. Deixa eu deixar no acerto. Vai apertando o botão errado. Essa erainha, ela não vai cair. A não ser que a gente atire nela. E a gente vem aqui para a frente. Prefiro vir aqui, ó. Ela cai. Dá na medida aqui, ó. A porrada na cabeça dela. Ali já tem outra. Ela tem que ficar esperto. Ai, caralho. Tomar cuidado para não ficar envenenado aqui, porque... Está só o oco, minha vida. Tem um baú aqui. Presunção, um cajado aí. Mais um áudio. E aqui sai naquele lugar que eu estava mostrando para vocês. Acho que foi no outro vídeo, se eu não me engano. Vai sair lá embaixo, como eu mencionei. Aqui nesse checkpoint, onde tem... Tem aquela árvore ali, que na verdade não é uma árvore, mas eu chamo de árvore. Vamos lá. Deixa eu gastar meus pontos aqui. Aproveitando. Ah, beleza. Não vai dar para eu gastar tudo. Vou guardar ali para eu poder... Liberar aquela runa que eu tenho guardada. Adicionar aqui em vigor esses pontos. Opa. Deixa eu adicionar aqui. Ah, eu preciso adicionar... Pelo menos mais... Um ponto de feto. Deixa eu ver. Não, eu preciso de 12. Ah, não. Por enquanto não vou me mexer com isso daqui, então não. Preciso de 3 pontos. 4 pontos. Au. Beleza. Então, voltamos. Agora a gente tem que voltar mesmo. Ai. Lá vem você. Agora a gente está com mais stamina aí, mais energia. Fica mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês o que tem para cá. Opa. Ficou vivo. Ai, caramba. Me bateu bem na hora. Mas beleza. Deu tudo certo. É muito rápido. Esqueci. mais um áudio. Aqui é aquela antecâmera, ó. Só que agora tem uma árvore dessa lá embaixo também, ó. Mudou os inimigos. Mudaram, né? Mudou vários inimigos ali. Aqui a gente vai abrir um atalho. Vamos matar esse cara aqui. Eu não tenho viajado por um caminho mesmo, mas alguns dizem que quando você faz, isso te muda. Aqui eu vou precisar de uma runa, ó, pra liberar esse portão. Opa! Aqui tem... Ah, tem esse baú. Esse portão aqui vai ficar fechado mesmo. Até agora eu acho que não tem como abrir, nem tem porquê também. A gente tem acesso do outro lado. E ali tem esse Lich. Esse Lich é maldito, velho. Esse carinha aqui tem que ficar... Tem que tomar cuidado com ele. Aí ele explode. Levou 18 de vida, meu. Ainda. Escudo de chifres, escudo de torre. Vou mostrar aqui pra vocês esse escudo aqui, ó. Atualmente é o mais forte aí que eu tenho. Mas não compensa. Eu acho que compensa usar esse daqui pelos outros serem muito pesados. Esse daqui já dá uma defesa boa pra caramba. Mais um desse grandão aqui. Vem. Uia, quase foi numa só, hein. Vem. Ai, foi muito antes. Mas pegou. Beleza. Dormiu. Ah, aqui tem uma alavanca. Ah, tem esse desafio aqui também. Esse portal. É algum lugar que tem uma alavanca pra gente abrir aquele portão. Deixa eu lembrar aonde. Acho que eu passei. Nessa... É aqui, ó. Não. Aqui é o baú. Ah, é na primeira que eu não entrei. Desculpa. É aqui, ó. Eu abri esse portão. Mostrei a antecâmera lá e acabei não mostrando o que tinha aqui. Então aqui só tem essa alavanca pra gente abrir esses portões, ó. Vai abrir esse. E aquele lá do fundo que vai dar no mesmo lugar. Os dois dão nessa espécie de arena que tem aqui. Tá, os dois dão aqui nessa espécie de arena. Então vamos lá. Eu... Não sei se compensa eu passar por aqui. Bom, vamos... Vamos matar esses caras aqui. Matar primeiro esses arqueiros. Ai! Maldita! Sai da frente dela! O herói dorme, cara. Nossa! Que cake! Nem... Bola ali, bicho! Vai pra vida! Vai não! Será que ela explode? Por lá eu tomei tanto dano! Não! Ah, tem um... Ah não! Acho que fosse um baú. Não é não. É só um item. Bom... Não tem mais nada aqui. Vamos voltar pelo caminho por onde a gente veio. Dá uma olhada pra lá. Não, não tem nada. É isso mesmo. Aqui a gente tá voltando, né, ó. Saímos aqui na ponte entre as dimensões. Vamos entregar... Então... Não. Você vê? Ela estava procurando por mim. E agora... Ela me encontrou. Vai ajudar-me a viajar as dimensões? Não. Mas ela me deixará. Se você precisar de algum lugar criado, eu vou estar lá para você. Beleza, o cara roubou aí o nosso cristal. É ele que vai viajar, não é a gente. Runa de fogo impecável. Bom... Eu vou equipar as duas de fogo aqui, que eu acho que é melhor. É, vai aumentar meu ataque aí. E essa de magia, eu vou pôr então... Vou pôr no meu elmo aqui. Mais cinco de defesa contra a magia. Bom, por enquanto é isso que a gente tem. Uma de sorte era... Deixa eu ver. Deixa eu estourar umas. Fora que essas pequenas, elas dão muito pouco, cara. Deixa eu investir aqui 500. Deixa eu estourar algumas. Runa de poder. Poder inferior. Ah, runa do poder superior, ó. Runa de veneno inferior. Opa! Ele já vazou, ó. Ele já tá parecendo como... Como se fosse um vulto aí pra gente. Ah, dá mais quatro de dano. Não, não é isso que me interessa, não. Vamos ficar com a de fogo aqui mesmo. Vamos equipar uma dessa na nossa... Ficou entrando e saindo toda hora, né? Vamos equipar uma dessa nessa... Nossa manopla aqui. Colocar essa do poder superior. E aí... Bom, agora a gente precisa voltar, né? Precisa atravessar de novo a fenda. E... Voltar pra encontrar o casulo lá na... No monastério. Ah, tá aqui. Você precisa de ajuda. Para isso. É muito tarde. O que aconteceu aqui? Nós escapamos através das catacombs. Eu não consegui... Você... Você está no outro lado. Eu parquei os atacantes de rogar. Talvez então ele parar de fazer essas... O que? Vá... Vá... No... No catacombs. E... Talvez... Você... ... Vá. Morreu Não aguentou terminar nem de falar, coitado Uma tatuagem humana Item de missão A gente vai ter que entregar para Para o líder da guarda Acho que não é esse o nome não Mas tudo bem Deixa eu ver se liberou esse desafio Aqui ainda não Bom, vamos lá Ficou bugado aqui A alavanca, a gente tinha que ter vindo pela frente Ai, caralho Sem vergonha Então, agora vai ter esse gordinho Esses dois Ursinho aqui Sei lá o nome desse bicho E vai ter aquele mini boss ali Esse inimigo é uma cópia daquele boss Primeiro vigia First Warden Olha lá, ele tem os mesmos movimentos Inclusive Ai Ai Ele bate forte Bem forte Primeira vez que eu morro para esse inimigo Ainda bem que eu peguei a Ainda bem que eu peguei o checkpoint ali Todo o meu gameplay Nunca morri para esse cara O único ataque que você não pode levar dele É aquele ali Mas eu errei a minha investida Aí meu personagem demora muito para se mexer Ele está muito lento ainda Está muito pesado Conforme a gente for investindo energia aqui Eu vou ficando mais leve Vai ficando Mais fácil de lutar Vamos lá Deixa eu catar minhas almas aqui Antes de lutar contra ele Vem Filha da puta Olha, de novo Está de sacanagem Está bom Já morri para ele antes Não, mentira Eu não morri não, velho Não sei o que está acontecendo Está foda Sacanagem Comigo esse bicho Nossa O ursinho tomou uma aqui Que eu nem vi Só puxei o machado E pegou Cara, ainda bem que eu peguei minhas almas Senão eu tinha perdido cinco ali já Cinco do bão Fazer diferente, né Caralho, velho De brinquedo, Sweet Me Nunca levei tanto coro na vida Naí, seu Deus Ah, devia ter dado outra porrada nele já Caramba, velho Pelo menos entrou as porradas certas aí Agora tem um Desse filha da mãe ali Ali foi de onde a gente veio, né Para enfrentar o boss Caso vocês não se lembrem aí Bom, e agora nosso caminho é para cá Mas o vídeo já deve estar bem longo E esse caminho aqui também é bem comprido Até a gente chegar lá É um labirinto aqui Então vou finalizar esse vídeo por aqui A gente continua no próximo Se você gostou do vídeo aí Deixa um like Compartilha para me ajudar na divulgação Vai me ajudar bastante Então é isso aí, pessoal Até mais Falou Valeu